A prótese de joelhos salva vidas e isso não é nenhum exagero da minha parte e eu vou provar aqui pra você nesse vídeo como ela faz isso. Veja esse paciente que tem a atrose gravíssima nos dois joelhos, ele também tem a atrose em outros locais do corpo que fazem com que ele ande mais encurvado, mas veja que o joelho é a principal causa dele andar assim de forma inadequada, tanto que no dia a dia dele ele precisa utilizar até um andador que consome muita energia. A gente pediu aqui pra ele dobrar e esticar o joelho e ele não consegue fazer nada disso, ou seja, isso não é qualidade de vida, ele não consegue nem fazer as atividades básicas dele de ir ao banheiro, se deitar. E aqui a gente tá vendo o paciente agora depois de dois meses de operado, ele fez prótese nos dois joelhos e ganhou uma grande mobilidade no joelho. E agora depois de seis meses ele melhorou ainda mais a mobilidade no joelho, lógico que ele não vai ficar perfeito 100%, mas ele tá muito melhor do que antes. E agora ele consegue fazer atividades básicas, né, de ir ao banheiro, fazer as necessidades fisiológicas dele, consegue andar melhor, olha só a passada dele agora depois de seis meses. Uma passada mais larga, ele tem um maior controle da fase de balanço dele, consegue girar melhor e consegue inclusive agachar adequadamente pra fazer o mínimo. Isso sim é salvar vidas e a prótese salva sim vida, ela recuperou a qualidade de vida dele, além de agora ele não tem nem dor mais, antes ele sofria com muita dor e agora não tem mais dor.